Mas sou-te boé sincero, esse momento fez um shift na minha cabeça que hoje em dia é logo o primeiro... Tu falas-me na Eurovisão e é o primeiro momento que eu me lembro. Eu lembro-me no hotel, estar em montes de miúdos e virem todos ter comigo, porque sabiam que eu era um artista da Eurovisão e vieram ter comigo e fotos e canta lá um bocadinho, não sei o que, és cantor, canta lá uma beca. Ah, olha, tu gostas das nossas bombas? E eu... Tipo, miúdos com 5, 6, 7, não tinham mais de 10 anos. E eu parei e pensei... Ahn? Ele... Yeah, yeah, do you like our bombs? Do you like the bombs that we drop? E eu tava tipo... Ahn? E isso ficou tipo... Eu nesse momento congelei uma beca. Eu pensei... Wow. Yeah. Tipo... There's something going on here. cool. Yeah. And then finally, sweet. Here I have to tell my picture about us. Oh, oh, oh oh. acesso a um amplo leque de informação de que antes não dispunham e isso vai manifestar-se na hora de criarem artisticamente. Um bom exemplo disso mesmo é o trabalho do Conan Osiris. Eu acho que o Conan Osiris, não sendo consensual, como artista, tem esse predicado de ter sabido no país onde vive, ter feito a diferença, fazer a diferença. Eu acho que o Conan Osiris conseguiu misturar, cozinhar um som que, tendo muito de Portugalidade, que não sei bem o que é que é isto, embora a gente sinta isto, tendo muito de Portugalidade, também tem muito do resto do mundo e estou certo, até pela idade que ele tem, que foi porque ouviu muita música e soube, na cabeça dele, harmonizar tudo aquilo que recebeu. Eu queria ter Mega Drive Eu nem sei como é que se joga Eu queria ter Mega Drive Só para não me meter na droga Eu acho, honestamente, se alguém quiser saber mesmo bem o quão igual é Thiago e Conan, basta ouvir as letras e basta estudar um pouco sobre o que é que eu estou a falar e vai entender que é só a mesma coisa do que olhar-se ao espelho. Não és tu, mas és tu. Eu fui ao médico a ver ser esponho e leite Eu fui ao médico a ver ser amigo da lei E te imaginar Tinha a solução E ela gritou Olha a receita que me desvia Dizem que nem vai aviar Passou quase dois anos desde que eu lancei Ador Bolos e acho que ainda não consigo dizer o que é que é o meu som a uma pessoa. E acho que isso trabalha tanto a meu favor como contra mim. Eu acho que, imagina, como é que a pessoa vai saber o que é aquilo que ela está a ouvir se ela não me conhecer um pouco. Só que há pessoas que não querem conhecer propriamente o artista, querem só consumir a música. E eu acho que no meu caso, feliz ou infelizmente, eu acho que tenho que acabar por me conhecer uma bequinha de nada Ou pelo menos estar com boa atenção àquilo que eu estou a dizer Para entender se a música faz sentido ou não. Eu confesso que, antes de o conhecer, não conseguia perceber o que é que era aquilo Não conseguia perceber se era uma anedota, se aquilo era uma personagem Depois de o conhecer pessoalmente, depois de falar com o Conan, percebi que realmente ele estava a fazer aquilo que ele quer E só por isso, acho que merecia todo o nosso respeito Se sentiu o Conan muito inteligente, uma pessoa com uma ideia muito clara daquilo que quero fazer Percebi também a honestidade dele, porque eu lembro-me, numa conversa informada, ele a dizer É pá, isto tudo para mim é completamente novidade Quer dizer, eu há poucos meses atrás estava a fazer as minhas músicas em casa e de repente estou nestes palcos E acabou por ser uma grande pedrada no charco Mas também temos que fazer perceber que música portuguesa não é só fada Há muita coisa a acontecer para além daquilo que é as coisas mais tradicionais E o Conan provavelmente é um dos expoentes máximos deste quebrar de tradição, digo assim E o problema é, eu adoro bolos Eu vos utilizei Eu adoro bolos Às vezes nem a morte quer saber E o problema é, eu adoro bolos Eu vos utilizei Eu adoro bolos Às vezes eu vejo a vida florescer Falando ainda de mediatismo internacional Pode dizer-se que o ponto alto da carreira de Conan Osiris foi a sua participação no Festival da Eurovisão em Israel em 2019 E apesar de toda a controvérsia que rodeou essa apresentação A verdade é que durante um bom período de tempo a imprensa internacional Soube olhar para a obra de Conan Osiris e referir o facto de ele estar à frente do seu tempo Existia uma batida que tinha aquele BPM e tinha aquele, mais ou menos aquele conceito, mas não tinha nada a ver E existia um snippet que eu tinha gravado dessa ideia do telemóvel Não existia a música de telemóveis que eu criei para lá, isso não existia Herói Eu parti o telemóvel A tentar ligar para o céu Para saber se eu matar, sou o dedo ou cair, morro sou eu E quem mata, cair, quem mata, cair, mata, cair, mata, cair, mata, cair Nem eu sei Quando eu souber, não liga mais ninguém Quando eu ainda penso o que é que significa o lançamento dessa música E o que é que significa eu ter ganho O que é que significa toda a cena que se girou à minha volta E penso, ué, será que foi uma coisa boa, será que foi uma coisa má? Most talented, tons of style, Conan from Portugal E nós temos que falar sobre essa música Conan, é fácil de cantar com? É fácil, sim, eu acho O que é que é feito? É feito de fibra de fibra, eu acho Sim, é Poder eu, por favor, provar isso? Você quer provar isso? Você quer provar isso? Sim, por favor Ok Ok 10 10 10 10 10 10 12 14 15 16 15 16 22 22 A internet veio multiplicar por muito as possibilidades de comunicação e divulgação do trabalho. Mas o mérito ainda deve ser apontado aos artistas que melhor souberam tirar proveito disso. E o Conan Osiris é um bom exemplo. Para muitos é um mero provocador. Mas eu acho que é um artista que está à frente do seu tempo e que soube impor uma visão singular e absolutamente genial. Eu ter uma música, quem me dera que tu fosses pró, é menos grave do que certas coisas que as pessoas que são supercorretas fazem no seu dia-a-dia. Então eu estou só a dizer uma palavra. Vamos nos focar no que interessa e não na palavra. Eu acho que é por isso que o hip-hop serve tanto. E o liricismo serve tanto para dizer Ok, eu estou a dizer as neiras sim, mas eu estou a ser muito mais construtivo do que tu que não dizes as neiras porque achas que há não sei quantas regras que tens que cumprir que fazem com que a sociedade seja melhor mas esse não é o caso porque tu estás cheio de preconceito porque tu estás cheio de limitações porque tu não vês a partir do momento que alguém faz ou diz alguma coisa que não está nas regras do teu livro tu bloqueias e isso não é avançar. Mas tu queres saber quem é Ou me ajudas ou mais outra mão Quem é Que esconde umas facas da mão Quem é Que soa ciúme Que come mais trume Quem é Se quiseres descobrir Será que eu ainda te vou mandar para o baralho Acho que se há alguma provocação é essa é de fazer as pessoas pensarem porque é que elas estão-se a sentir provocadas Só isso Eu tenho sempre esta questão em relação às pessoas que dizem É Pois Ele só faz aquilo para aparecer Ele só faz aquilo para não sei o que Ou Uau Terá uma foto com a Ablaia Com as mamas à amostra É Isto é só para aparecer Yo Nós estávamos a trabalhar E tirámos uma foto Que a fotógrafa a Natasha Nasch Does Work Disse Olha Por que é que não tiro uma foto assim Assim assado E nós olhámos um para o outro E pensámos Uau Ok Vamos tirar Solta os quães e traz o lixo Amor 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 Vou te comprar um gach pesso Vão ver se o taracho baixo Vão te arrancar o sangacho Vão te arrastar o taracho Vão te matar a bichar Tenho a noção que agitei a cabeça das pessoas Mas sei que parte desse fenômeno também é Esta nova coisa De tu forçosamente Tens que ter uma opinião sobre tudo E tens que dá-la E isso é a única coisa que tu tens para dar Se tu não tiveres uma opinião Tu não és ninguém, na net Então, a TN of the Day Por muito que eu possa ter mexido Com a cabeça das pessoas Chegaram a alguma conclusão? É a minha pergunta E agora é o quê? Eu tomo a gaga Posso ler-te E tu também Assim está bem Assim já gostei mais Obrigado